Olá, boa noite! Leite mais caro, clima desfavorável, eleva custo de produção e consumidores já estão pagando mais pelo produto. Os cuidados com o uso de aquecedores em ambientes fechados. Campanha alerta para o consumo excessivo de açúcar. E saiba como funciona o chimarródromo do Vale dos Sinos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O leite está mais caro. Desde o início do ano, condições climáticas desfavoráveis elevaram os custos de produção, o que aumentou o valor de referência pago ao produtor. E esse reajuste verificado lá no campo já chegou ao consumidor, que sente no bolso os frequentes aumentos no preço do produto. O consumidor sentiu a variação. Desde o começo de 2016, o leite subiu a cada mês. No início do ano, era 2 aqui mesmo. Era 1,90 e poucos. Agora está 4, quase 4. Segundo a Associação Gaúcha dos Supermercados, o preço médio do litro do leite integral passou de R$ 2,29 em janeiro para R$ 2,92 agora em junho. A variação foi de 27% em seis meses. A gente consumia, assim, na semana, uma média de cinco caixas de leite. Agora está em torno de três caixas de leite. Diminuiu bastante. Eu gasto duas caixas de doze por mês. Às vezes um pouquinho mais, mas é essa média. É que a produção de leite caiu em todo o Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Os problemas no clima afetaram as pastagens de inverno e elevaram o custo do milho e do soja usados nas rações dos animais. Como boa parte da produção é garantida pela agricultura familiar, os pequenos estão absorvendo os novos custos de produção. A energia e o óleo diesel, que são outros insumos básicos na produção, também nos últimos períodos têm aumentos considerados. Portanto, o preço que parece ser atrativo de R$ 1,20 até R$ 1,40, na verdade, o produtor não tem resultado, muito pouco resultado. E a prova disso é que muitos produtores desistindo da atividade, saindo da atividade, né? O Conceleite vem aumentando a cada mês o valor de referência pago ao produtor, acumulado em 32% de reajuste até agora. A indústria estima que o impacto da queda da produção do leite se mantenha por mais dois meses, quando aumenta a produção em outros estados e o Rio Grande do Sul passa a comprar este leite. A avaliação é de que o preço está repondo a inflação. Se nós compararmos o leite com a água, quanto é que está uma garrafa d'água? Meio litro de água, que é unicamente extrativa, vai lá, coleta em garrafa e leva ao mercado. Nós chegamos, nesse momento, a um preço razoável que deve ser pago pelos produtos lácteos. É o que nós vimos aí em dois anos que se passaram aí com um preço bastante defasado. E esses preços, e comparando com todos os outros alimentos, no caso da cadeia, a diferenciação com relação ao leite tem sido muito grande. A velha receita para o consumidor é a que vale. Caneta e papel na mão. A certeza da dona Maria da Graça é fazer o bolo mais barato possível para o aniversário do neto. E isso inclui a pesquisa do leite e dos derivados. Ele tem nada por R$ 5,29. A mais barata eu encontrei R$ 4,49. Como eu vou a pé para casa, eu vou passando em todos. Especialistas alertam para a necessidade de cuidados com o uso de aparelhos elétricos no aquecimento de ambientes fechados. É que isso pode ser um perigo. Recentemente, uma família de Passo Fundo desmaiou após a utilização prolongada de uma estufa e de um ar-condicionado. O incidente serve de alerta, especialmente para quem usa os aparelhos em locais com idosos e crianças. Em busca de um ambiente mais quentinho e confortável, os aquecedores vêm sendo a principal alternativa nesses dias frios. Tem que ser só com o aquecedor e com o ar-condicionado. No mercado, existem vários tipos de aquecedores. Os elétricos, a gás, a óleo, os termoventiladores, as lareiras e o ar-condicionado. E todos eles, assim como oferecem conforto, também oferecem riscos. O uso constante e prolongado desses equipamentos em locais fechados pode comprometer a saúde do aparelho respiratório. Os maiores riscos estão nos extremos da faixa etária, crianças e idosos. Essas crianças, esses idosos, se já tem uma doença crônica, como asma, broquite e enfisema, pode vir crises. Tanto crises respiratórias como infecções, viroses, bactérias e germes. Então tem que redobrar os cuidados nessa época do ano. Em casos mais extremos, a utilização sem os cuidados necessários pode causar queimaduras e até incêndios. Eles podem gerar fagulhas e até quando próximo, em contato a um objeto de combustão, como uma cortina ou um tapete, podem causar um incêndio. Por isso que se recomenda que se afaste desses locais, verificar se a fiação é compatível com a energia elétrica da residência, verificar se não há nenhum fio desencapado, evitando incêndios e até choque nas pessoas. Avaliar as condições e seguir as instruções de uso dos aquecedores também é fundamental para evitar problemas mais graves. Boa parte da população está consciente das precauções que devem ser tomadas. Desligar, tirar da tomada antes de dormir a estufa e desligar o ar-condicionado. Não deixa ligar de noite, muito liga os poucos, desligo. Mas há quem prefira os métodos tradicionais de se aquecer. O abraço, o afeto, o amor, eu sou do amor. E o clássico cobertor, né? Ah, é o clássico cobertor. E o cobertor de orelha? Ah, agora... E a indústria petroquímica gaúcha ganhou um novo investimento que une esforços do Estado e da iniciativa privada. A planta de poliestireno do grupo Inova começou a operar com capacidade de produção anual de 25 mil toneladas e deve gerar até 150 vagas de emprego. No polo petroquímico de Triunfo, a Videolar Inova inaugurou fábrica de poliestireno expansível. É matéria-prima usada em embalagens plásticas, vedações na construção civil, geladeiras, televisores e outros produtos. Essa foi a primeira etapa de um investimento maior que o grupo fará em Triunfo, de 1 bilhão e 200 milhões de reais, dos quais 30% são incentivos do programa do governo do Estado, Fundo PEM-RS. O investimento nosso, nesse primeiro momento, é em torno de 100 milhões de reais e é para 25 mil toneladas ano. Então é um pacote total para 4 anos de 1 bilhão e 200 milhões. Nós contamos com um incentivo de 30% do Fundo PEM. A unidade vai produzir 25 mil toneladas de poliestireno e gerar de 100 a 150 empregos diretos. O ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Marco Antônio Pereira, prestigiou o empreendimento. Investimentos como este, feito pelo empresário Liro Paisoto aqui no Estado, mostra que o empresariado está retomando a confiança na economia, retomando a confiança no Brasil e nós vamos juntos avançar e esse é o nosso propósito à frente do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. Apesar da recessão na economia, o Rio Grande do Sul tem atraído investimentos. No Estado do Rio Grande do Sul, deve ter, em um caminho, mais de 200 projetos em andamento. Alguns em execução e outros como este de hoje, que nós estamos aqui com produções novas. E eu tenho certeza que hoje, em um ano e pouco e meio, efetivamente são mais em torno de quase 3 bilhões de reais de investimento no Rio Grande do Sul. Dezenas de motoristas de táxi fizeram um protesto contra o Uber e congestionaram as ruas da capital. Eles foram em carreata ao aeroporto e à Câmara Municipal. A manifestação ocorre um dia depois de os vereadores transferirem para 5 de julho a audiência pública que vai discutir a regulamentação do aplicativo. Os taxistas também prometem paralisar as atividades neste dia. A Uber é acusada pelo sindicato da categoria de fazer concorrência desleal. A nebulosidade varia bastante ao longo do dia em Porto Alegre e pode chover rapidamente à tarde. As temperaturas variam entre 10 e 20 graus. Em Novo Hamburgo, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não há previsão de chuva, máxima de 20 graus. Já em Tramandaí, a chuva cai pela manhã e o céu abre à tarde. Os termômetros marcam entre 12 e 18 graus. E ainda nesta edição, Vale dos Sinos ganha Chimarródromo, que facilita o acesso à mais típica bebida dos gaúchos. E depois do intervalo, um alerta para o consumo excessivo de açúcar no país. A gente já volta. Na quinta-feira amanhece com sol em Bagé, mas à tarde terá céu nublado, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Pelotas, curtos períodos de sol entre nuvens. Máxima chega aos 19 graus. Muita nebulosidade também no céu de Rio Grande. As temperaturas variam entre 12 e 19 graus. A Polícia Civil desarticulou um grupo que atuava no comércio ilegal de drogas em soledade na região norte do estado. A Operação Garras da Lei cumpriu cerca de 80 mandados de prisão, busca e apreensão. Foram presas 38 pessoas hoje, elevando para 46 o número de prisões durante os oito meses de investigação. Dois suspeitos continuam foragidos. Passado um ano da aprovação da lei que regulamentou a profissão de empregada doméstica, cresceu o número de trabalhadores atuando nesta área em Porto Alegre. Uma pesquisa do Diese mostra que a medida também ajudou na redução da informalidade nas relações com os empregadores. Ela trabalha em casa de família há 13 anos e seus patrões nunca haviam recolhido o FGTS. Mas desde outubro do ano passado, a lei das domésticas tornou o pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço um direito obrigatório. O que mudou foi o melhor, foi o fundo de garantia que a gente tem, a segurança para a família, né, para, como é que eu posso dizer, para os filhos. E eu gostei dessa mudança, foi tudo ótimo. Grande parte do setor hoje é formada por mulheres brancas, casadas com mais de 40 anos de idade e com ensino fundamental incompleto. As pessoas entraram no emprego doméstico por falta de escolarização e lá elas estão, né. E provavelmente elas vão permanecer e vão terminar a sua vida laboral na ocupação do emprego doméstico. Além do recolhimento do FGTS, a lei também estabelece o limite da jornada de trabalho para 44 horas semanais e o pagamento de horas extras. Com a garantia dos direitos também veio o E-Social, um programa do governo que reúne todas as informações sobre a relação do empregado com o empregador. O lançamento dos dados fica sob responsabilidade dos patrões, mas ainda há muitas dúvidas na hora de preencher o documento. Quando o empregador doméstico for lançar as horas extras no E-Social, ele deverá ter muito cuidado, não só no lançamento dentro da competência, como também com os reflexos, né, quando da elaboração das férias, do 13º, das verbas recisórias, que também deverão incidir as médias sobre as horas extras. Eles podem, conforme tu havias me perguntado, eles podem ocasionar, acarretar, na realidade, uma demanda trabalhista futura pela prática de erros por parte dos registros do empregador doméstico no E-Social. Freada pela lei, a informalidade do setor reduziu em 20%. Em contrapartida, os salários do mês de fevereiro cresceram mais de 9% para 44 horas semanais, chegando a pouco mais de R$ 1.100. Servidores municipais decidem amanhã, em assembleia, se aceitam o acordo proposto pela Prefeitura de Porto Alegre para terminar a greve. O Executivo apresentou, no final da tarde, três propostas que serão avaliadas hoje à noite pelos servidores. A categoria reivindica a antecipação de parcelas salariais e aumento no índice de reajuste. A Assembleia Geral dos Municipários ocorre na manhã desta quinta-feira. As principais fabricantes nacionais anunciaram que, a partir de agosto, vão deixar de vender refrigerantes para cantinas escolares. A medida atende a uma lei aprovada este mês numa comissão da Câmara dos Deputados para reduzir o consumo de açúcar pelos alunos do ensino básico. Mas você sabe quanto de açúcar pode consumir por dia? São apenas 50 gramas, o que equivale a cerca de 3 colheres de sopa de açúcar. Só que tem brasileiro consumindo até 50% a mais. E muitas vezes o açúcar está presente, inclusive, em produtos salgados. É o que aleta uma campanha do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nem precisa tirar o açúcar da pilha. Encontrar a substância é mais fácil do que se imagina. Uma única latinha de refrigerante contém 40 gramas de açúcar. Quase tudo o que um adulto precisa durante um dia inteiro. Biscoitos recheados também são muito açucarados. Mas não é com isso que o consumidor se importa na hora de comprar. Tu ouve, sabe que não é bom, mas acaba consumindo, né? Mas é pelo preço, né? É o preço, né? O problema é que nem sempre é fácil saber se o alimento contém açúcar. Muitas vezes ele se esconde atrás de nomes como néctar e outros. Maltodextrina, pode ser chamado também açúcar. Sacarose, xarope de milho, xarope de malte, glucose. São muitos nomes desconhecidos muitas vezes pela população, né? E que são sim açúcar. Este não é o corredor dos biscoitos, nem dos chocolates, nem dos refrigerantes. Mesmo assim, vários produtos que estão aqui contém muito açúcar. É isso que a campanha quer alertar. O açúcar que você não vê pode trazer sérios problemas de saúde. Molhos para saladas, ketchup, ervilha e milho em lata contém muito açúcar. Rebece pelo excesso do consumo de açúcar. Temos também a receatose hepática, o acúmulo de açúcar na parte do fígado, né? Na parte hepática, né? Além disso, ainda a gente pode ter obesidade. Acúmulo de gordura na região abdominal, principalmente. E ainda a gente pode ter, sim, um aumento da possibilidade de ter câncer. A dica da nutricionista é evitar os produtos industrializados e optar pelo que é feito na hora. Quanto mais lembrar a alimentação das nossas avós, melhor. E não é impossível. Ane garante que consegue ficar até 15 dias sem comer açúcar. Ela substitui os produtos que contém a substância. Eu faço muito feira e faço as minhas próprias coisas. Por exemplo, molho de tomate, eu mesmo aqui faço e tal. Quando eu sinto vontade de comer alguma coisa doce, eu como uma fruta. É bem impossível. Está suspensa por 180 dias a tramitação de processos de execução contra a Oi, maior empresa de telefônia fixa do país e quarta maior em telefonia móvel. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro foi motivada pelo pedido de recuperação judicial que está em análise. Enquanto isso, quem tem dinheiro a receber da Oi vai precisar esperar. Somente na Justiça gaúcha tramitam em primeiro grau mais de 61 mil processos contra a empresa de telefonia Oi. A liminar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro suspende apenas aqueles que estão em fase de execução. São as ações em que a parte já tem o direito líquido e certo de receber um valor certo. Ou seja, não está em discussão ainda se a Brasil Telecom ou se a Oi devem o valor. É certo que elas devem e elas têm que pagar. Então é nessa fase que a decisão suspendeu. A Justiça suspendeu os processos enquanto avalia se aceita aquele que já é o maior pedido de recuperação judicial já feito no Brasil. É que hoje a dívida da Oi passa dos 65 bilhões de reais. A recuperação judicial é uma tentativa de evitar a falência. Na verdade a recuperação judicial é um procedimento que busca permitir que a empresa vença o momento de crise e possa se manter ativa. No Procon de Porto Alegre, a Oi é líder de reclamações este ano. 1.060 clientes abriram processos administrativos contra a empresa. Com a recuperação judicial, o Procon teme que os serviços prestados pela operadora piorem. O nosso temor é que a partir do momento em que haja uma reestruturação financeira da empresa, que os cortes que serão necessários ser feitos para que ela tenha uma saúde financeira melhor, sejam feitos em áreas sensíveis de atendimento ao consumidor. A partir do momento que a empresa trate bem o seu cliente, trate bem o seu consumidor, ela presta um serviço e ganha por isso e tem saúde financeira para trabalhar. Caso os consumidores percebam retrocessos na prestação de serviços ou o não cumprimento dos benefícios contratados, A orientação é reclamar junto ao Procon. O órgão promete fiscalizar o processo de recuperação judicial para evitar prejuízos à população. Porto Alegre deve ganhar uma nova linha de transporte hidroviário. Foi publicada no Diário Oficial do Município a abertura de uma concorrência. O trajeto vai do Terminal Cais Mauá, no centro, até a Ilha da Pintada, na Zona Norte. A expectativa é que a concorrência pública aconteça no dia 23 de agosto e o contrato seja assinado até o final do ano. Conforme estudos da IPTC, a tarifa deve ficar em torno de R$ 4,10. A quinta-feira amanhece com céu claro em Caxias do Sul, mas a nebulosidade aumenta ao longo da tarde, mínima de 10 e máxima de 17 graus. A previsão é semelhante para Passo Fundo, onde as temperaturas variam entre 9 e 18 graus. Sol entre nuvens também em Ijuí. O frio dá uma trégua e os termômetros sobem até os 20 graus. E veja depois do intervalo. No Vale dos Sinos, amantes do chimarrão ganham uma forma diferente de acesso ao mate amargo. É o que a gente mostra logo mais. Sol entre nuvens em Uruguaiana nesta quinta-feira. A mínima prevista é de 9 e a máxima é de 19 graus. São Borja também terá céu parcialmente nublado. Os termômetros variam entre 9 e 20 graus. O dia amanhece, claro, em Alegrete, mas a nebulosidade aumenta ao longo da tarde, máxima de 20 graus. A Prefeitura de Cachoeirinha realiza amanhã o leilão de mais de 5 mil itens. São bens que vão desde veículos pesados e automóveis a produtos de informática, como monitores e CPUs. O leilão é aberto a particulares e empresas. Para participar, é necessário preencher um cadastro no site da Prefeitura. Buracos, pavimento irregular, lixo e falta de padronização. Esses problemas tão comuns nas ruas também são crônicos nas calçadas de várias cidades gaúchas. Em um dos principais municípios da região norte, um grupo de pesquisadores fez um estudo para diagnosticar o tamanho do problema na cidade. E a reportagem da UPF TV foi conferir. Aqui em Passo Fundo, estas pesquisadoras estudaram as calçadas da cidade. Uma via pública que, segundo elas, está em péssima situação. O que dificulta e muito a vida de quem transita pela cidade. Ela está meio feia, né? Está bem estragada. Eu acho que tinha que mudar muita coisa aqui. Principalmente as calçadas, mas os idosos, as crianças, correndo, perigosos caírem, tropeçarem. Inclusive, esses dias eu estive com a mulher aqui e ela tropeçou ali num passeio. Se eu não tenho de mão dada, ela tinha caído. E para quem tem limitações, esta situação das calçadas complica ainda mais. E este é um caso. Fábio tem deficiência visual e sabe bem como é transitar por locais que não oferecem condições. O piso tátil, específico para cegos, não é encontrado em todas as vias. Isso é devido a não ter um planejamento na cidade referente à acessibilidade para a pessoa com deficiência visual. Não existe padronização nas calçadas, calçadas buracadas, placas colocadas em lugares impróprios. Na pesquisa da acadêmica, foi analisada a segurança, largura e o estado das calçadas de passo fundo. Pela legislação, as calçadas devem ter a largura mínima de 1 metro e 20 centímetros. A partir desse diagnóstico, nós chegamos então ao levantamento do índice de qualidade das calçadas realizados em 16 quarteirões em diferentes bairros da cidade de passo fundo. E esse diagnóstico possibilitou então a chegada ao índice, que foi um índice identificado como muito ruim. Também ele tem como viés auxiliar a gestão pública, que a partir disso, então, se denote uma atenção maior para essa infraestrutura. Hoje todas as cidades têm padrões de mobilidade ativa, em que as pessoas caminhando ou andando de bicicleta podem deixar de utilizar o veículo particular e melhorar o meio ambiente e também ter mais saúde. como também ela dá essa possibilidade de cidadania, porque aí a pessoa tendo possibilidade de chegar de um lugar a outro com segurança, utilizando a sua mobilidade própria, ela deixa de poluir o meio ambiente tanto e ela também economiza os seus recursos próprios. A nebulosidade varia bastante nesta quinta-feira em Santa Cruz do Sul. A mínima prevista é de 9 e a máxima é de 19 graus. Em Santa Maria, o sol predomina pela manhã, mas as nuvens aumentam à tarde, máxima de 20 graus. Cachoeira do Sul também terá nebulosidade variável ao longo do dia. Os termômetros marcam entre 9 e 19 graus. Uma máquina semelhante àquelas de lanches ou refrigerantes, espalhados em vários pontos comerciais, mas que ao invés desses produtos, permite o acesso do consumidor a um item bem gaúcho. É o chimarródromo. O equipamento que disponibiliza erva mate e água quente, foi instalado em um ponto turístico de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Quem nos apresenta a novidade é a reportagem da TV Fevale. É aqui, as margens da BR-116, na casa que marca o início da Rota Romântica, que o equipamento foi instalado. O Rio Grande do Sul consome anualmente cerca de 80 milhões de quilos de erva mate. Isso equivale a quase 10 quilos por habitante. E para quem gosta de um bom chimarrão, conta agora com uma novidade. A instalação de um chimarródromo na Casa de Turismo do Marco Zero da Rota Romântica, em São Leopoldo. Como ele é um espaço de turismo, então ele foi considerado o espaço mais apropriado para receber os visitantes e receber a comunidade leopoldense e todos aqueles que gostam de tomar um bom chimarrão. A máquina funciona como as outras. O visitante deposita o valor em moedas e recebe a erva mate em sachê e a água quente. O visitante vem aqui, ele entra, ele tem acesso à máquina, ele coloca dois reais e daí ele retira ali 180 gramas de erva e também tem água quente. Ele tem um litro e meio de água quente para fazer o seu chimarrão. Márcia é moradora de São Leopoldo e já foi conferir a novidade. Segundo ela, o chimarródromo agradou bastante. Eu achei super interessante porque as porções do pacotinho são menores, né? Tem a opção de experimentar sabores diferentes, também dá para comprar erva, levar de presente para alguém, para viagem e também porque fornece água quente, né? Porque às vezes a gente traz de casa o chimarrão, a água quente e a garrafa termina, né? E tem a opção de reabastecer nessa máquina, achei bem legal. E nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá.